Ah, eu vou contar, o Cauê tava falando do cachorro dele, o pudim. É a cara dele. Vai lá no Instagram que tem o story. O pudim é a cara dele, é a cara dele. Até quando tá sério olhando assim, é a cara. Igualzinho. Mas a gente não vai falar de pudim, a gente não vai falar de cachorro, a gente vai falar de torta de ameixa e leite condensado, que é essa torta linda que o Cauê vai fazer pra gente. É complicadinha de fazer? Fala sério. Facíssima, não? Muito fácil. Fala sério. Seríssimo? Os ingredientes são poucos. Você vai precisar pra massa de duas xícaras de chá de farinha de trigo e seis colheres de sopa de margarina ou manteiga. Fez a massa. O recheio. Uma lata de leite condensado, meia xícara de chá de margarina ou manteiga, três ovos e 150 gramas de ameixa. Isso. Não tem ameixa. Não tem ameixa? Tem ameixa. Não, não tem ameixa em casa. Não faz a torta? Ah, não. Faz sem ameixa. Faz sem ameixa. Ou alguma coisa, alguma fruta em calda? Pescego em calda. Pescego em calda. Essa ameixa não é em calda, é a seca. Não, essa aqui é a seca. Pode ser aquela que vende em conserva na latinha, pode. Então pode ser pescego em calda. Pode ser pescego em calda já cozida, já, né? Fruta cozida, pode. Damasco seco vai funcionar? Pode. Canberry, uva passa. Isso. O que precisa? Tâmara. Chique. Põe tâmara. Pronto. Tâmara, quem vende? É. Tem uma torta de tâmara. Sim. Que é fácil e barata, só a tâmara que é cara. Faz o mixão de tudo, já vende mais caro, né? Faz o mixão de tudo e faz uma torta de... Frutas secas. Super rola. Torta oriental. É. Tá bom. Eu gosto. Bom, tá começando pela massa. Pela massa, isso. Aqui é rapidinho, margarina ou manteiga, quem quiser aí, puder usar manteiga, usa manteiga. Vou fazer uma farofinha basiquinha aqui, ó. Aqui você tá usando o quê? Margarina. A gente vê a textura. Por que com sal? E por que não vai açúcar na nossa massa? Né? Porque o recheio já é doce. Vai a gente pensar, então pra equilibrar, eu usei margarina ou manteiga com sal e não coloquei açúcar na massa. Fica como se fosse uma massa de empadinha. Quem quiser fazer com banha, pode também. E tá usando margarina e vai ficar crocante assim. Crocantinha, desmanchando na boca. Essa também você fez com margarina? É a mesma, todas elas, é. E o recheio também é margarina com sal. Manteiga fica melhor, vamos ser honestos, fica melhor manteiga. Fica mais gostoso, mais saboroso. Mas quem não tiver, não tem problema. E aí, ó, fiz uma farofinha aqui, dá pra vetrar, ó. Dá super. Vou mostrar aqui, ó. Peguei a farofinha aqui, tá vendo? Uhum. Ó, uma areinha da praia chique, branquinha, assim, soltinha. E agora, a água pra dar o ponto. A água tem pra todo o ambiente. Fechou? Fechou. Vou colocar aqui, ó, um tiquinho. Sempre com a pontinha dos dedos, tá? Ó. Não vai óleo, não vai ovo, não vai nada na massa. Não vai nada na massa. Aqui é bem simplesinha pra gente ter o ingrediente em casa, né? Quer dizer, óleo, já tem a manteiga, né? Já tem a manteiga, é. Tô esquecido. Pode gema, quem quiser colocar uma gema no lugar da água, pode. Funcionar bem, fica bem gostoso. Ó, vou apertar aqui, ó. Ainda falta um pouquinho de massa, tá vendo? Tá um pouquinho mais solta ainda? Falta um pouquinho de água. Falta um pouquinho de água, é isso. Ó. Olha, legal você mostrar esse ponto, viu? Vou. A gente vai fazendo com a pontinha do dedo, assim, ó, rapidinho, tá vendo? Quem tiver processador em casa, pode fazer. Põe no processador e liga ali e já foi. Tá? A batedeira também pode, mas aí já é mais difícil. A sua mão, né? É isso que eu ia falar. É. Então sempre fazer isso. Processador é rapidinho. Ó, vamos pegar um pouquinho aqui. Limpar meu dedo. Uhum. Aperta, formou um bolinho e tá pronto. Tá? Agora deu pra ver bem. Deu pra ver bem? Vou tirar aqui. Deixa eu arrasar isso aqui pra cá. Tem uma forma de fundo removível. É legal. Facilita. Calma aí, posso fazer numa forma de fundo fixo? Pode. Tem que ter habilidade pra desenformar. Ou faz no refratário e deixa lá. Deixa lá, corta assim, levanta bonitinho, funciona super. Porque ele descola bem essa massa. Tá? Vai servir no próprio refratário. Pode. Pode. Não é? Pode. Uma cerâmica bonitona ali, mais baixinha. Isso. Vamos colocar aqui e ó, apertando. Segredinho, deixar uma massa bem fininha. Como tá? Muito grossa, não é legal. A que a gente mostrou tava bem fininha mesmo. Só um chãozinho. Vai apertando, vai apertando assim, vai colocando. Se você caprichar na espessura, você consegue fazer quase duas tortas. Desse tamanho aqui, você consegue fazer duas tortas com a massa. Qual o tamanho dessa forma, você sabe? Ela tem 20 de base e 22 de partes de cima. Tá? Aperta, 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 aperta bem fininho. Eu já tenho uma aqui já, que eu já apertei pra ficar apertando aqui, né? Bem apertadinha. Bem apertadinho, ó. Eu fiz redonda. Tá bom? Vou vir assim pra ver, ó. Arrasou, meu bem. Tá? E aí eu cortei ali, ó. Pra não ficar tão alta, né? Muita massa. Ficou parecendo de empadinha essa, né? Que você mostrou. Quem quiser fazer pra dar salgado, pode. Quem quiser colocar um pouquinho de noz moscada, raspa de limão, canela, pode. Tá crua? Tá crua. Tá? Fica durinha. Liquidificador, vou colocar leite condensado. Aqui pode ser zero lactose, pode ser o que quiser, tá? Ó, fica legal também, mas aí tem que usar açúcar, iogurte, funciona. E aí põe um copinho de iogurte? Um não, põe dois. Dois potinhos de iogurte, uma xícara de açúcar? Meia xícara de açúcar, vai. Então tá, dois de iogurte. Meia xícara de açúcar. Quer um pouquinho mais de açúcar? Põe uma xícara. Pode pôr. Tá? Dá o mesmo resultado. Vira aqui três ovos. É o que dá estrutura. É o que dá estrutura, cremosidade. E a mantiguinha ou margarina com sal. Aqui estamos usando margarina. Margarina que tá mais em conta. A manteiga tá cara, tá 14 reais uma manteiga, 200 gramas. Não vamos nem falar de preço. Só Jesus. Nem falar de preço. Vamos ligar aqui? Posso? Pode. 3, 2, 1, bora bater, hein? Não parece que ela fica tão bonita e tão cremosinha. Não parece, né? Vamos tirar aqui, mas fica. Feito isso, vou verter aqui na massa. Se eu colocar iogurte, continuo mantendo a ameixa. Mantenha a ameixa, combina super. Ou pêssego ou tudo. Pêssego ou tudo mais gostoso. Pêssego é bom. Fica mais azedinho. Gosto. Pêssego em calda, tá, Lilian? Se eu triturar aqui a ameixa, pode também. Ah, mas ficou bonito esse efeito. Então, ali eu vou mostrar o que eu fiz. Vou contar o segredinho, tá, pro pessoal. Mas antes, ó, rapei aqui. Legal, em casa, sobe toda a massa em volta. Como você fez? Coloca o recheio e depois corta. Como eu fiz várias vezes, eu sei a altura que dá. Então, em casa, você sobe a massa, se for uma forma assim, coloca, depois corta. Depois dá esse acabamento que você... É, corta com a faca assim, ó. Ela depois vai tirando em volta e desgruda. Perfeito. E é bom deixar uma bordinha assim, ó. Tá vendo? Porque ela cresce um pouquinho e depois baixa. Agora, posso triturar a ameixa e jogo a ameixa aqui, ó. Sem caroços. Sem caroços, é. Eu joguei aqui. Vamos jogando. Aqui é à vontade. Quer mais ameixa, põe mais ameixa. Peraí, a ameixa não tá inteira. Você cortou? Aqui eu peguei a metade. Ah, eu peguei a ameixa. Rende mais, né? Mas de quem é boa. Pega a metade e rende. Que a ameixa é pesadinha, né? Tá caro a ameixa? Eu paguei 150 gramas, 8 reais. É mercadinho perto de casa, né? Aí é caro mesmo, de bairros assim, né? É mais caro. É mais caro. Mas a granel é baratinho. Você paga 6 reais, 200 gramas. Tá. Fiz isso. Levo pra assar. Forno. Forno, 180 graus. Até começar a formar uma película, ficar amarelinho. Depois disso, eu posso vir com uma ameixa mais bonitona e põe por cima. Aí ela fica assim, flutuando. Ah. Forno pré-aquecido? Pré-aquecido. Tá. Então colocou... Até ficar dourado? Até ficar dourado. Não pode deixar estufar muito. Se você ver que tá ficando muito barrigudo, assim, muito, 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 tá no ponto. Tá. É que depende do forno, às vezes não doura mesmo. Fica mais clarinha. Tá. Tira. Tira, espera esfriar e desenforma. Não, a ameixa. A ameixa não. A ameixa formou a película amarelinha, já pode colocar a ameixa suavemente ali, delicadinha, que ela vai boiar. Entendeu? Abre o forno e põe. Abre o forno e põe. Tá. Tá? O que eu fiz nessa aqui? Posso puxar? É claro, meu amor. Ó. Ela... Aí desenforma fria. É, se você não... Se você assar, ela vai ficar fosca. Tá vendo que ela tá brilhante aqui? Eu tô. Então eu esperei fazer uma película, coloquei um pouco de leite condensado por cima e espalhei, pincelei assim e coloquei a ameixa. Porque aí o leite condensado ele doura e fica brilhante. Então era isso que tava faltando. Exatamente. O truque do dourado. É o leite condensado. Mas é um pouquinho só, gente. Bem pouquinho. Essa película, depois de quanto tempo, mais ou menos? Quando for ficar firme. Você põe ele assim, ó. Ah, já pro fim? Não tão no fim, porque você não estufa muito. Você põe o dedo, formou a película, coloca suavemente o leite condensado e espalha. Pincela e coloca as ameixas. As ameixas e deixa lá até dourar assim. Porque o efeito visual tá muito bonito. Ela vai ficar dessa cor, mas não vai ficar brilhante. Vai ficar uma coisa mais uniforme, um bege mais bonito, uniforme. Brilhante assim não vai. Eu achei que você tivesse peneirado um pouquinho de açúcar cristal. Não, é o leite condensado que faz assim. Vamos cortar essa? Sim, senhor. Deixa eu pegar aqui uma faquita. Tem cortado na mesa, mas a gente gosta de ver... Vamos. Essa aqui é um pouquinho mais altinha, né? Perfeito. Eu vou driblar. Serve fria? A ameixa. É, né? Essa torta não combina quente, ó. Temperatura ambiente, nem gelada, hein? Nem gelada. Gelada não é legal, não. Ó, vou cortar aqui. Olha a cremosidade. Firme. Eu queria driblar aqui a ameixa pra gente não... Ah, pra cortar, pra sair bonitinho. Vou pegar um papel aqui. Peraí, já volto. Sim, senhor. Foi. Fica bonitinho, né? Um pedaço bonitinho. Sim. Ela gruda na faixa. Ela gruda. Tem que ser numa tacada só. Tem que ser, é... A película, né? Ó. Ó na TV. Ficou lindo, hein? Ficou. Bora lá? Mas esse truque final... Ai, olha aqui, cadê a mãozinha? Pode, pode, pode. Pode, pode. Ó. Hum. Eu potei no dedo aqui, ó. Esse truque final pra ameixa ficar em cima e ela brilhante... É. Faz diferença. Tá vendo aqui, ó? Eu não deixei tanto no forno, ó. Ó, quer ver, ó. Peraí. Tá vendo que tá, tipo, molhadinho ainda, bem lá no finalzinho? Sim. É a umidade do leite condensado com ameixa. Não é porque... Ah, tá crua. Não, não, a ameixa absorveu um pouco de umidade. Tá. Deixar mais um tempinho pode. Maravilha. Pedi pra você fazer mais dois pratos... ...para você e tia. Bora. Pode ser? Eu vou ficar com essa. Corta aqui em cima mesmo? Pode cortar. Vou cortar aqui. O bolo que tá na mesa, sua tia que fez? Minha tia que fez é um bolo... Adivinha de quê? Laranja. Não. Ah, não sei. É um bolo diferentão. Geralmente o pessoal não faz esse sabor. Amendoim? Não, pela cor. Ah, não sei. Maracujá. Bolo de maracujá? Não é diferente? Sua tia... Eita, pode voltar aqui, viu? Pode. Pode voltar. Ela vai vir... Cadê a tia? Tia. Vamos levar aqui? Vamos. Tiazinho. Ai, que gostoso. Oi, Cauê. E aí, tia? Tudo bem, linda? Como é que você tá? Tô ótimo. E você? Estou bem, graças a Deus. Ser linda. Obrigada, linda. Ai, tá linda a sua torta. 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 E tem esse bolinho na frente aí, que foi a tia dele que fez. De maracujá. A tia que dança. A tia que dança. A tia amiga da Grete. A tia amiga da Grete. Posso servir, Ser linda? Pode. A Grete foi notícia esses dias, você viu? É verdade, né? Ela tem sido notícia, né? Hã? Ela tem sido notícia sempre, né? Ela tem sido... Tudo que ela faz é notícia, né? É notícia. Obrigada, tia. Ou que é mais um pouco, né? Mais um pouquinho. É. Tô regulente assim. Ih, gente. Começou obra de novo aqui? Ah, para com isso, né? Caso também. Você tá com obra lá? Você tá arrumando o banheiro. Aí é toque-toque no meu quarto. Ai, ó. E meu ponto acabou de desligar. Quer que eu tire as coisas? Ah, não. Você tá tirando lá. Você tá com o dedo preto. Ai, que graça. Bom, já vou sentar a carma. Né? É muita... É difícil servir esse café. Né? Esse café é difícil, porque é no bule, é chique. Faz tutututu. Bom, vou passar por aqui. Hum, essa massa. Essa massa. Olha. Quem quiser fazer biscoitinho com a massa, recuere um pouquinho de açúcar. Obrigada. Vai ficar só a massa biscoitinho. Pode fazer. Eu peguei só um pedacinho aqui da massa. Uma delícia essa massa. Tio Suom-se. Pronto, vamos ver. Gente, ó. Tá gostoso, Sergina? Pega com ameixa. Vou pegar, vou pegar. Eu gosto de manjar branco por causa da calda de ameixa. Eu não gosto de calda de ameixa no manjar. Não? Não. Nossa, eu gosto da ameixa. Assim, eu como super. Gosto de olho de sogra por causa da ameixa. Olha. É bom. Eu gosto da ameixa no manjar também. É vintage. É vintage? Muito vintage. Ameixa é vintage. O que não é vintage? O que não é vintage? É cookie. Cookie, brownie, browner, red velvet. Banoffee, red velvet. A tia. Eu sou vintage. Eu não sou idosa, eu sou vintage. Não, essa história do vintage... Gente, tá uma delícia. Eu vou fazer mais um pedaço. Parabéns, viu? Eu vou fazer mais um pedaço. Aproveita pra comer. Por quê? Porque nós temos meia hora pra dar muita risada nessa mesa. Porque essa meia hora final da sexta-feira é ladeira abaixo. Ou a gente ganha promoção ou remoção. Garanto que a torta está extremamente saborosa. Mesmo. E quando tá muito saboroso, mas muito saboroso, o que que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. Ai, Cauê. Meu chefe, Cauê. Um cremosinho. Nossa, é. Leve, gostoso, com ameixa. Nossa. Esse aqui, na massa, eu saborizei com um pouquinho de canela. É. Tá uma delícia pra um biscoitinho. Nossa, tá delicioso. Então ele deu a opção de fazer com pêssego em calda, frutas cristalizadas, várias opções. A base é essa. E ele está no Instagram como Cauê Tibaes. Cauê com K, Tibaes com dois S, arroba Cauê Tibaes. Ele faz várias receitas no Facebook Food Makers e no Instagram, arroba Food Makers BR. Vocês não tem no TikTok? Isso no TikTok é bomba. A gente tem no TikTok do Food Makers, temos. Ah, que legal. E eu tenho no TikTok agora também, Cauê Tibaes, que eu sortei uns vídeos lá. O que você põe no seu TikTok? Lá, eu não vou fazer receita lá, né, porque em casa é mais complicadinho fazer receita em casa. É uma estrutura um pouquinho maior, melhor. Então, eu estou fazendo um react de ingredientes diferentes, produtinhos diferentes, comida diferente. No TikTok? No TikTok. Não faz nada pra vender, não faz, né? Por enquanto, não. Mas quem quiser uma consultoria, alguma coisa, manda mensagem aí que a gente faz. O que é react? É reagindo. É a minha opinião sobre determinado ingrediente diferente, fruta diferente. Por exemplo? Por exemplo, a gente provou um refrigerante transparente, de morango, de uva. Transparente? Transparente. Quase que eu bobei. Gostoso? Não, ruim. Então, é a opinião sincera. A reação foi essa. É a reação. Isso que é o legal. Sinceríssimo. É ruim, é ruim. Valoram de comprão, tudo bonitinho. Se vale a pena, se não vale. Eu quero ver sua reação daqui a pouco, quando eu contar a última fofoca que saiu a respeito lá da TVS. Não me venha com presepada. Quero você curiosa nesta vez. Não, já estou. Ficarás. Não me venha com pre... Ah, pera só um pouquinho, tia. A película que ele falou, gente... E é do acirvio. Para, tia. É. Vai voltar a gravar. Ó, a película. Aqui tá dando... Aqui, vou virar. Olha aí. Tá vendo? A película, que é o leite condensado que ele passou. Isso. Fez uma crostinha. Pincelou. Um gostinho caramelizado, não fica? Maravilhoso. É um leite que parece que é um leite condensado no assaricado. É. Põe no grill ali em casa. Muito gostoso. E o miolinho, eu não sei se eu tiver... Fale, fale, fale. Fale, fale. Mas me lembrou um pouco o pudim. Mas é uma base de pudim. Lembra muito, é. A intenção é essa mesmo. Só porque o cachorro dele chama pudim. É, pudimzinho. Ah, meu filho. Faz cinco meses. É a cara dele. Ah, eu vi você vendo alguma coisa do celular e eu vi você falando, nossa, é sua cara. Todo mundo fala que é minha cara. Todo mundo fala que é minha cara. Ah, eu quero ver depois. Mas eu mostro pra você. Põe um gorrinho nele que ele vai ficar... Ele vai ficar igualzinho. Cauê Júnior. É. Põe um gorrinho e põe três... Só tem um olho claro, né? Três ingredientes, vê se ele faz alguma coisa. Ele já gosta de banana e maçã. Dora. Ele vai fazer uma tortinha. A Agatha adora chuchu. E ele come um ovo cozido. Ovo batendo um ovo assim pra descascar. Eu tava fazendo a torta. Você tá brincando. Eu bati assim um ovo pra descascar e saio correndo pra cozinha. Falei, o que você quer aqui? O meu pra você, o ovo? Não, o ovo da receita. Tava fazendo assim, abri e sai do lado da sala. Então, mas como é que ele sabe? Ele já comeu ovinho cozido? Ele come todo dia um ovo cozido. Pode? Descarturro pode. Diz que pode, é. Diz que é bom, né? Proteína. É, ele só come isso. Fruta. Às vezes mexidinha, né? Senua e ovo. Diz que pode, né? Fruta. Você não dá ração, não dá nada? Ração, ele come ração. Ah, bom. É, só. Só come isso. Fruta, senua e ovo. E ração. E ração. E petisco. Mas não dou petisco, não. Não dou petisco pra ele. É. Eu morno bastante, assim, de um ingrediente. E que fruta que você dá? Sem transgênico, sem nada. Morango, banana, maçã, pera, melancia. E melão ele come. Tudo sem semente. A Agatha não gostou de banana. Não. Ele adora. Detestou. Nossa, ele deixa ele comer tipo uma penca. E chuchu, ela come cru. Sim, ele fica olhando na fruteira, assim, a banana. Olha. Tentadinho. Ai, que bonitinho. O Mike ali ainda não gosta de banana, eles gostam de alface. Você acredita? Mas como que vocês dão alface pra ele? Não, porque às vezes... Dá folhinha assim? É, dá um... Faz assim, sabe? Tu, tu. Uma folhinha de alface. Ele gosta. A parte mais crocantezinha, assim. É legal. Eles gostam da folha, vai. Da folha mesmo. Que bonitinho. Ai, eles são mais graças, né? Não, nem sabe, né? Ai, doce, senhora. Dorme comigo ainda, é uma beleza. É a melaga. É a melaga. É a melaga. É a melaga. É a melaga.